Bru, você não quer vir conferir a textura do gratã porque eu coloco mais leite, se você achar que tiver grossa? A Bru tá conferindo, né? Olha. Miga, é por causa do queijo. Sem problemas, mas por favor, na hora de colocar, lembra que vai ser só uma pinceladinha entre as camadas, tá? Não é muito, não. Então, você quer que eu termine aí, você monta aqui? Ele não ficou muito líquido, Bru. Líquido? É. Não, tá ótimo. De canto de olho, eu vejo que elas estão colocando muito líquido. A Bruna sabe, ela é a capitã, tá na mão dela. Por que que você, patata gratinada, você bota queijo, patata, queijo, patata, isso aqui não é o milho folha de queijo? Bom, equipe Azul, falta 40 minutos, você viu a grata deles? Montou no aro, tá escorrendo, não assou. Complicado. Aqui estão começando a montar. Aqui também, eu acho que, às vezes acontece isso no Masterchef, eles começam muito tranquilos e a sensação é que o tempo vai sobrar. E quando faltam 40 minutos, as coisas mais importantes não estão prontas. O Flávio estava cortando com meia tágua dentro da pia, quase caindo dentro da pia, com a carne, o gratin é difícil, porque... Faltam 45 minutos, estão montando ainda. Pouco tempo pra um gratin de bocata, é pouco tempo, dá, chega, mas cõe o risco de uma coisa que poderia ficar esperando, né? No limite. São completamente desorganizados. Estão desorganizados. Vamos, cozinha! Vamos, vocês estão dormindo? Sim, chefe! Vá, Leonardo! Você perguntou, estão dormindo? A Lorena falou, sim, chefe! Sim, estão dormindo. Estão demorando muito pra acabar de montar isso e pôr no forno, Bruna, por favor. Finaliza com o pimenta do reino aí, Lore. Miga, não dá pra ficar finalizando isso, tem que ir pro forno. Tudo nesse Masterchef parece simples. Oito pessoas, duas horas, ó, uma mata. Só que não. Gente, como é que vocês estão? Eu tô começando a montar a sobremesa. Bruna, só tô preocupada com o gratão no forno. Eu acho que deveria subir esse forno aí e não postar no máximo. Devemos, por favor. E lá vai facetada. É muita coisa pra fazer. E o que parecia fácil, de repente, tá parecendo uma missão impossível. Posso colocar o peixe? Vou colocar onde? Já no, 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 no... Será? Ele demora 15 minutos. O peixe já, Bruna? Melhor pôr no vapor depois de desligar. Ele mantém quentinho. Tem panela limpa? Comece com o peixe e a carne depois. Peixe precisa de 10 minutos e você pode começar. Falta 25 minutos pra acabar a prova. Meu Deus. 20 minutos pra acabar a prova. Colocou vinho aqui dentro dessa panela? Não? Ainda não. Então, coloca vinho pra mim agora. Vinho, Bruna, por favor. Está bom, né? Tá. Agora, coloca pra mim um pouquinho de dill, o manjericão ali, ó. Olha o manjericão ali no canto. O peixe é algo simples de fazer, só que tem que ser muito bem feito pra ficar bom. A responsabilidade de cuidar da proteína é o cuidado principal. 20 minutos, equipe vermelha. Sim, chefe. Sim, chefe. Tem sal na água. Sal na água da massa ainda não. Tem sal na água da peneira aí, ó. Botar a panela, passa na peneira. Fica mais bonito o molho. Viu, Luri? Tem o forno tocando. É da Bruna, chefe. Mas não se deixa o forno tocando numa cozinha profissional. É? Desliga o forno, Bruna. Não é pra deixar tocando. Como vocês ouviriam o avôs do chefe com o forno paternante hoje? Vira uma confusão. Desordem, bagunça, correria, estresse. Léo, tira esse peixe aqui pra mim, por favor. Tiro. Isso. Daí tem que colocar ele pra descansar em algum lugar. Ó, tá aqui em cima, hein. Não vamos esquecer, tá? Beleza. Ah, não. Esse daqui é o bem passado, tá ligado? Esse daqui é o bem passado. A gente vai ter que fazer uma... Vira, 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 vira. Pode até passar um pouco mais. Não, mas pra passar no forno, tá? Tá bom, pode ser. Cadê a outra panela de... Aqui, essa daqui. Ah! Era essa. Caramba, maluco. Nessa hora, a queimadura, deixa quieta a queimadura, cara. Vamos lá que a gente tem que ganhar essa prova. Ali, achei. Foi pra acordar. Leonardo, Aloysio. Faltam 15 minutos. E aí, como é que estão os pratos? Não sei por que que tá atrasado. Eu fiz tão adiantado. Tava tempo. Fica tranquilo. Vai dar certo. Tá bom. Tá, obrigada. Você vai conseguir. Aí, ó, já começa a ficar lisa. Você vai conseguir ficar tranquilo. Obrigada, obrigada. Eu já botei essa água pra ferver aqui. E nós temos que fazer uma manteiginha. Se tiver... Eu vou fazer a manteiga, então, Li. Tá, tá. Faz manteiga pra mim, por favor. Li, extremamente sobrecarregado, na correria. Como capitão, fico muito preocupado e imediatamente para um pouco o que eu tô fazendo pra tentar dar o suporte às pessoas. Alu, tá tudo certo aí? Ó, os peixes eu já tô guardando aqui pra conservar a temperatura, beleza? Ótimo. Beleza. Li, tá tudo ok aí? Tá, tá tudo ótimo aqui. A água tá quase fervendo, tá? Tá bom, já tô. Só falta dois. Não, desculpa. Eu gostei. Gostou? Alu? Tá delicioso. Boa, Kel. Gostou? Gostei. Puta, tá bom com a cara. Treze minutos! Sim, chefe! Treze! Vamos pôr a massa pra cozinhar? Vamos pôr a massa pra cozinhar imediatamente, chefe. Quantas porções de ravioli você tem? Nós temos quatro porções, chefe. Ok. Você não vai conseguir colocar esses raviolis todos de uma vez. Eu vou te dar uma dica. Põe uma frigideira grande, põe um pouco de manteiga e um pouquinho de água. Pra manteiga não fritar. Põe agora uma parte. Tira e que repulsem nessa frigideira. Nessa frigideira? Cozinhe a segunda passe. Mas se você coloca tudo junto na água, não vai dar certo. Ok, chefe. Sim, sim. Eu tô trabalhando com semolina, que é um ingrediente novo, assim, pra mim. E essa massa precisa estar mais al dente e tal. Então eu tô com um medinho básico. Aqui já deu. Preciso da outra frigideira. Não, agora não. Me passa essa frigideira, por favor, amigo. Essa frigideira... Não? Posso tirar esse ravioli daqui? Essa frigideira tem manteiga pura. Essa frigideira tem um molho que você fez. Aqui você vai ter um ravioli, aqui você vai ter outro. Você quer saber o mesmo? Eu preciso passar. Faltam oito minutos, Léo. Tá ok, chefe. Tá bom? Faz uma ticagem geral agora do cardápio. Ok. O carré, o molho, o tiã, a louva. Tá na hora de começar a montar. Gratã, pega o gratã. Pegar o gratã. Onde o gratã tá? Você não quer o tiã? Pode ser o tiã? Pode ser o tiã. Ô, Lhi, tá tudo ok? Tá tudo ok. Mas são sérios. Tá, vou ter que pegar um daqui agora. Sabe de confeteiro, chefe. Vai, vamos lá. Faltam cinco minutos. Faltam cinco minutos, equipe azul. Faltam dez minutos, equipe vermelha. Ok, chefe. Sim, chefe. Eu tô um pouco preocupada com a sobremesa. Eu também tô um pouco enrolada. Eu perdi muito tempo ali na massa folhada. E você já viu bater uma creme dentro numa placa? Não tem bolo? Não tem bolo? Tem, chefe. Olha aí. O problema é que não tem tempo. Tá tudo sojo, você quer pedir. Eu quero usar o saco de confeiteiro porque vai ficar muito mais elegante. A apresentação fica muito melhor. Pega uma colher. Vai direto. Ó, vai direto. Vai lá, senhor. Vai ter tempo. Respiro fundo e falo eu tenho que entregar então vou entregar desse jeito mesmo. E começo a passar com a colher. Um minuto e meio. Vamos, Léo. Ó, ó. Dá uns três aqui, chefe. Você provou o ponto do Ravel Loni? Sim, sim. Mas tem que botar um bisque de sal em cima. Vamos, Léo Lari. Cadê o peixe? Tem muito pouco tempo. Aqui, ó. O peixe tá tudo aqui, ó. Emprata aí vocês. Eu tô finalizando o carré. Faz quanto tempo tá no vapor esse peixe? Eu perdi o tempo da prova. Eu não sei há quanto tempo esse peixe tá no vapor. Quinze minutos, chefe. Quinze. Ui, será que passou? E eu não consigo provar o peixe, porque tá uma aposta linda exatamente do jeito que a gente tem que entregar. Faltam cinco minutos, Bruna. Sim, chefe. Eu preciso que esse mousse gele o suficiente pra eu conseguir tirar ele do molde. O que você precisa? Pega uma faquinha. Pega uma faquinha. Sabe-se Deus como eu vou desenformar esse mousse hoje. Cordeiro, cordeiro. Cordeiro. Aqui, ó. Corta no meio. Não, não, não. Não, corta no meio. Corta no meio. Não deu tempo de descansar, velho. Não, não, não. Põe, põe. Então vem, vem, vem. Corta inteiro, Léo. Tá bom, vem então. Põe inteiro, ó. Pega aqui, ó. E já coloca ele inteiro apoiadinho. Qual é o mal passado? Esse não, esse não. Esse não. Usa esses dois, por favor. O bem passado, qual que é? O bem passado tá bem passando. Pega uma píssil pra mim. Pega ele. Põe aqui. Tá com medo de queimar a mão, p***? Hã? Tá queimando a mãozinha? Esse aqui, ó. Tá ponhando assim? Põe ele aqui apoiado, ó. Esse é o quê? Você devia cortar ele ao meio, por um do lado do outro. Ele já tá acabando. Fale menos e se avalhe. Não vai dar. Não vai dar, Bruno. Então deixa, deixa. Serve nela. Eu confio, é. Ele não tá se formando bonito, chefe. Mas é muito mais bonito que ele também. Então vamos aqui, ó. Não tenta desenformar. Vamos lá. Eu sempre me f*** fazendo sobremesa nesse programa, gente. Tudo que eu quero é fazer uma sobremesa que peste. Não tá saindo. Com a sua faca, hein? Com a sua faca. Se não sair, gente... Vou correr isso aqui. Aqui, conseguiu, Bru. Obrigada, chefe. Passa a faca e deixa entrar o ar um pouco. Deixa que eu ponho o molho. A gente vai botar depois. Confirma pra mim. Dez. Cinco robalos de vapor. Dois radiolores. Oito. Cadê cinco robalos? Um, dois, três. Limpa o prato. Limpa, limpa. Eles são meus. Limpa pra mim o prato, por favor. Cadê? Tem que pôr o molho. Tem que pôr o molho. O molho vai ser na hora. Cinco. Cadê o gratão? Cadê o gratão? Gratão. Gratão tá aí, já. Quebrou o piso. Peraí, peraí. Deixa que eu pego. Deixa que eu pego. A hora já acabou. Equipe azul, servir o prato. Perdemos, infelizmente, o timing em tratamento. Teremos problema pra entregar os pratos hoje. Peraí, peraí. Cuidado, cuidado. Eu vou na frente. As equipes precisam levar os pratos até os hóspedes e todo o cuidado é pouco, pois qualquer acidente nesse momento poderá colocar em risco a vitória nessa prova. É o Rally Masterchef esse caminho da cozinha até o quarto. Obstáculo, rampa, elevador. Um, dois, três. Só falta até escada, bicho. Enquanto isso, a equipe vermelha, que recebeu seus pedidos alguns minutos após a azul, se apressa pra entregar tudo a tempo. Conta, vê se tem sete sobremesas aí. Um, dois, três, quatro. Dez. Nove. Sete. Oito. Sete. Seis. Aqui é sétimo. Cinco. Quatro. Três. Três. Peraí, só um segundo. Um, dois, um, quatro. Parou. Aí, gente. Parou tudo. Presta atenção em mim, gente. Esse é o que tá no ponto. O resto é uma passada. Ok. Hoje o serviço é a la carte, porque a gente precisa entregar tudo o que eles pediram. Pergunto pra Lury, os peixes estão ok? Sim. Pergunto pro Fábio, quatro carrês? Ele, sim. Paula, temos as massas? Sim. Beleza. Tá tudo aqui. Vamos lá. Vai com ele na mão. Cuidado. Vamos. 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 É o truque do cozinheiro, deixar as pessoas com fome pra elas comerem com mais vontade. Gente, trabalho pra vocês, né? Imagina. É um prazer. Prazer, Carol. Na verdade, eu tenho que dar uma voltinha e os convidados estão aqui. Ah, então ótimo. Você pode ser? Claro, vamos lá. Então vamos lá. Carol Trentini, uma modelo famosíssima, uma grande honra, servi-la hoje. Tô desesperado com aquela quantidade de prato trepidando lá. Se aquilo cai ou se eu perco um prato só, acabou a prova. Pelo amor de santo Deus. Nesses casos, eu só recorro às entidades presentes. No caso, Nossa Senhora da Bandeja, Nossa Senhora do Não Cai Meu Prato. Gente, 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 gente. Só no meio de uma competição, dá. É três passos pra... A bandeja caiu e o prato flutuou. Não é milagre? Nossa, eu tô falando sério. Pode olhar aqui, meu querido. Foi Nossa Senhora da Bandeja que segurou a minha filha. Tudo bem, pessoal. Com licença. Meu nome é Leonardo. Eu sou o capitão da equipe Azul. É um grande prazer ser com vocês hoje. Vai ser um grande prazer para o meu também. Carol, que estava com muita fome, que pediu caprichado. Vamos lá, a gente caprichou na nossa refeição. Tá. Vamos começar. Quero bem. O Raviolone, um rovado. Isso. Acho que consegui apresentar a nossa equipe bem. E os convidados estão felizes, acharam bonita a apresentação. Tamo bem na prova. Com licença. Gente, bom apetite. Espero que gostem. Aproveitem. Esse momento é uma grande honra, como eu falei nisso. Muito obrigado, né? O time azul surpreendeu no empratamento. Resta saber se o sabor dos pratos está à altura da apresentação. O meu, infelizmente, ele veio sangrando. Eu tenho favor de carne quando sangra. Eu fico com a parte que está bem passada. Não acredito. Cozinhei pra Paula Lima. Chegou tudo. Você foi perfeita. Prazer. Eu gosto da Paula Lima, mas a Luri está em choque. Eu preciso que a Luri se recomponha pra ajudar a fazer o serviço. Olá, pessoal. Bom dia. Eles chegaram. Nós somos a equipe vermelha. A gente veio trazer o almoço de vocês hoje. Meu nome é Bruna. E a gente vai seguir. Quem pediu roubalo? Quem quer o Carré? Não é o ponto. Natália, roubalo pra vocês. Eu vou passar. E tem mais um roubalo aqui comigo. É pra mesa também? Não. O meu era o Carré. O Carré. Um roubalo era pra gente pedir o extra, mas tinha alguém que pediu roubalo também. Então, ela fez. Com dois roubalos, já tá aqui. Tá faltando um Carré mal passado. Agora é. Só tá faltando um Carré mal passado. Não, não. São três Carré mal passado. Só tem um Carré mal passado. Nessa hora, eu não sei se eu choro ou assassino o Fábio. Nosso Carré está lindo, maravilhoso. Prontinho. Lá na cozinha. Confiante, a equipe vermelha serve os pratos principais aos clientes. Mas um erro inesperado desestabiliza os cozinheiros. E tem mais um roubalo aqui comigo. É pra mesa também? Não. O meu era o Carré. É o Carré. Nosso Carré está lindo, maravilhoso. Prontinho. Lá na cozinha. Mil desculpas. A gente pede muito que vocês entendam, se vocês puderem. A gente promete um almoço da próxima vez. Em outro lugar. Com certeza. Tá bom, mas eu queria a carne. Ele queria a carne. Quem gosta de carne e peixe não adianta. Vai degustando o peixe, então? Pode ser? Mas eu acho que o amigo do lado deixa o Alessandro provar o dele. Mil desculpas do mês, gente. Mas eu garanto que a sobremesa vai confessar a carne. Gente, dá um cuidadinho pra ele. Eu tô com vergonha do time, tô com vergonha dos chefes e principalmente vergonha dos hóspedes. Eu botei a prova toda a perder. Tudo bom? Tudo bem. Bem agora, né? Tudo bem, gente? Tudo bom. Tá gostando? Adorei. Eu tô encantado pro meu prato. Adorei. Eu sou bem chata pra ponto de peixe. Sempre fui. Achei ele bem gostoso. Na verdade, achei que poderia ter passado um pouquinho menos, mas o molho ficou molhadinho mesmo assim. Eu amo, amo carne. Mas eu só pedi especificamente pra que seja bem passado, porque eu tenho um favor quando sangra. E infelizmente não veio como eu tava. Mas o Tieta tá super gostoso, tá super agradável. Achei a sobremesa. Ah, eu quero comentar o teu então. A sobremesa tá melhor do que o prato principal. Eu também achei. Vai ser um gosto super familiar. Eu queria que eu comeria mais de dois meses. Incessa, agulhado, mousse de coco, bem pedido. Obrigada, gente. Bom apetite. Boa sorte. Muito obrigada, foi um prazer conhecê-la. Nossa senhora. Vai compensar o erro. Pega com a fruta vermelha. Gente, isso daí. Oi. Oi. Tô levando. Você tá bom? Vamos lá. Tudo bem. E aí, estão na sobremesa já? Já estamos, porque realmente nós demoramos. Tavam mortos? Não, não tava muito não. Tava bom? Tava muito. Gostoso. Então, não tá tudo certo? Faltou um prato. Como faltou? Faltou um carré. Ah, e aí? Na verdade foi uma equipe. Foi aqui. Veio um prato, eles roubaram o dinheiro. Eu roubaram o dinheiro do carré. Parece um time muito competente na cozinha, no quesito sabor. Mas um pouco atrapalhada no quesito organização, porque acabaram esquecendo o prato do Rondô Alessandro. Mas valeu a pena o prato? Tava bom? Tava delícia. É, né? Uma delícia. Eu vou dizer que a experiência foi além do que a gente esperava, porque tava muito saboroso. E a sobremesa, já conseguiram provar alguma coisa? Já, muito. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá gostoso. E o meu folhas, tá bom também? Excelente. É? Só porque eu tô morrendo de inveja. Chegou a vez dos jurados provarem os pratos pra analisar qual equipe fez o melhor trabalho hoje. Então vamos começar com o ravioli ou ravioloni. Esse aqui tá rasgado. Tá bom. Eles avaliarão a textura, o sabor e o bom uso das técnicas empregadas em cada um dos pratos. Mais delicada. Eu gostei mais da textura dessa. Mais delicada. Mais delicada. Parece um pastel. Sim. Mas vamos ver. Talvez o recheio seja muito bom. Qual que você gostou mais? Não sabe. Ele não sabe ainda. Vamos pôr na balança, né? Entrada, prato, sobremesa. Será que a Ana sabe o que os hóspedes pensaram sobre a comida? Porque na verdade a opinião deles importa muito também, né? Muito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.